Fala rapaziada do canal é mais um dia aí na filmagem maluca galera hoje eu vou levar vocês aí no lugar sinistro aqui da cidade aí o famoso matador assombrado de boa repouso aí cara olha os históricos o povo conta aí enfim pergunto para algum familiar vocês aí que conhece algum alguma coisa ouviu falar já do matador assombrado aqui do sobradinho aqui tava de sol solta sumiu velho vizinho de tarde agora agora aqui ó nem cinco horas não é a história que tem é feio ai ai cada história que é de arrepiar o pelo levar vocês lá para conhecer um pouco aí e vai falar na verdade de matador não tem nada né porque nunca matou nenhum carrapato lá dentro e aí que começaram fazer e embargar o lugar eu vou levar vocês ali para vocês verem esses dias eu tirei a foto aí o povo já ficou assustado não sabia onde que era louco mora na cidade não conhece e daí já envolveu política e aqui na entradinha do sobradinho aqui galera e não vai deixando de se inscrever no canal em tá trabalha em pode chegar aqui já viu o bagulho é louco já ó o pia na hora em o solzinho escondendo ali e isso aí que é o matador assombrado em assombrado eu não sei porque esses dias tinha até uns ganada morando aí dentro e aí eu sei que não conheço aqui no sobradinho aí ó agora os contos que eles falam eu não sei lá né certo escuta algum boi berrando de noite aí né e aí a mãe embargada na cara né o rio bem ali do lado e dessa ele para dar uma olhada louco parece dar medo louco e vamos lá então para nós o marco mas não vê nada em você tá louco as pombinhas já tá dominando em e aí eu vou lá cerca aqui e vamos junto aí galera o que de certo é seu banheiro eu vou ter um cavalo aí senhor você tá louco que eu não ia descer as barrigada o tenão da nike ali e olha que da hora ali a cachoeira que eu falei ó da hora hein mas ver o rio no pé do matador o cara quer que embargar o trem mas vamos aqui ó isso que é um matador assustado galera você tá louco nem sei de quanto que ano que fizeram esse trem aqui será que tem mais alguma coisa pra cá ah tá tudo fechado dá nem para ver mas a história é arrepilante galera ah tem como entrar mas é que não e mostrar lá dentro né vai que não ia ver um boi fantasma aí ainda é isso aí galera trazendo vocês aqui pra ver um pouquinho do da história do matadouro assombrado é isso aí ó quem vem passar de noite não olha muito aí dentro não hein fechado tudo da linha na pipa então vou mostrar lá dentro pra vocês mas tá fechado aí história do matadouro você é louco hein cada uma não sei galera deixa se inscrever no canal não sei que não conhece conheceu hoje o matadouro e 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 valeu e e e e e aí e e e e e o e e e agei que vai o riozinho que vai achar partiu embora né galera aproveitar já vou subir aqui a casinha popular ali sair lá em cima então é isso galera de se inscrever no canal não em tá abonado vai embora inscrever no canal não fui